Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal New Tech, New Investimentos Thais Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre essa correção do mercado, tanto do Bitcoin quanto das outras criptomoedas Bitcoin agora no momento está abaixo dos 16 mil dólares, uma região muito importante que o Bitcoin ficou há alguns dias Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar também, segundo alguns especialistas O Bitcoin pode sofrer uma correção muito grande ainda este ano, em 2020, e a gente vai trazer, segundo a análise desse especialista O que poderia causar essa queda no mercado, o que poderia causar essa queda no Bitcoin também, beleza? Então a gente vai falar sobre isso, vamos também falar quais são os outros países que estão pretendendo lançar suas criptomoedas digitais Neste vídeo a gente também vai falar sobre essa matéria, que é uma matéria bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês Não é só o Brasil que está interessado em lançar sua própria criptomoeda, e sim vários países já estão em desenvolvimento Alguns já estão produzindo, outros estão em processo ainda de implantação, de elaboração de projeto para construir sua própria criptomoeda E a gente vai falar quais são os países que estão tentando fazer isso nos próximos anos, beleza? Então convido vocês, estão sempre passando aqui no nosso canal, para não esquecer de deixar seu like É muito importante para que o nosso canal chegue a mais pessoas e mais pessoas conheçam esse tipo de conteúdo, beleza? Bom, o CoinMarketCap agora a gente vê o Bitcoin a 15.970, uma queda de menos 1.58%, seguido com outras criptomoedas O Ethereum cai mais de 2%, outras criptomoedas também registram queda A XRP ela sobe, ela tem uma pequena subidinha aí, ao contrário da metade do mercado aqui, de uma grande parte do mercado que está caindo no momento A Litecoin também está acompanhando a queda do Bitcoin, a Shilink, as criptomoedas que mais subiram são as que mais estão sofrendo com queda também dos últimos dias Então a gente vê de uma forma geral o mercado está caindo no dia de hoje Algumas criptomoedas estão positivas, que são algumas criptomoedas que um analista indicou e parece que pegou um hype muito grande e acabou subindo Só que eu vou trazer no vídeo de amanhã essa notícia mostrando sobre esta dica do analista, as criptomoedas que bombaram com essa dica Vale sempre a gente ficar atento a esse tipo de informação também para você que é especulador do mercado Se você pensa no longo prazo, você não deve pegar dicas de especialistas, porque simplesmente ele pode falar a criptomoeda ir para a lua Você entrar na hora errada e quando você vai ver a criptomoeda derreteu de novo Então tem que tomar bastante cuidado com isso, com dicas de pessoas especialistas, beleza? Com o mercado vocês já conseguiram perceber que não dá para prever muito os movimentos Não adianta chegar e perguntar se vai subir ou vai descer A gente pode falar uma coisa, mas quem comanda o mercado são os grandes players, são as grandes baleias que comandam o mercado cripto, beleza? Então algumas criptomoedas vêm subindo bastante, é o caso da Unswap, é o caso da Wave também É o caso da Dash também, subiu também nas últimas 24 horas Mas de uma forma geral o mercado está em queda no dia de hoje A gente vê aqui o market cap global agora 458 bilhões, volume nas últimas 24 horas Está alto ainda, 102 bilhões e a dominância do Bitcoin 64,6% A gente tem uma dominância extremamente alta ainda no mercado Mas o Bitcoin teve uma queda bem grande, ele chegou a bater 16.500 e caiu Aqui no gráfico a gente consegue ver um pouco melhor isso Então o Bitcoin chegou a tocar aqui na região mais ou menos próximo, bem próximo aqui dos 16.500 Onde a gente tem uma resistência bem interessante e não conseguimos se manter Tivemos uma queda um pouquinho mais acentuada Só nesta queda a gente tem uma queda mais ou menos de aproximadamente 4% A gente tem uma queda de quase 4% neste período Então o Bitcoin vem em uma tendência de alta já há algum tempo Mas como a gente sempre fala, temos que tomar cuidado por causa que notícias podem interferir muito no mercado O sentimento do mercado é de alta, o sentimento ainda é de alta Porém algumas notícias podem levar o preço do Bitcoin a uma queda muito grande neste ano ainda E é isso que a gente quer falar um pouco neste vídeo, beleza? Então aqui a gente consegue ver o Bitcoin está em uma alta Não tem muito o que falar, o Bitcoin está subindo, está em uma alta Mas como a gente sempre fala, nada sobe para sempre também Bom, segundo esta matéria aqui do portal Cripto Fácil Bitcoin pode corrigir mais de 60% até 2021 Eu queria trazer uns pontos que este analista traz O que poderia causar uma queda muito grande no mercado das criptomoedas ainda deste ano Seria este analista, ele fez algumas análises no sentido dele Que poderia causar uma queda muito grande no mercado Seriam elas, exchanges estão na mira dos governos Governos estão perseguindo algumas corretoras Aqui ele cita até o caso da Okiex Que está com os saques ainda suspensos Devido a toda uma enrolada lá, que a gente já falou em algum vídeo aí também Fala sobre o caso da BitMEX E ele também fala sobre o caso aqui da USDT O segundo ponto Tether é acusada de manipular o mercado Essa impressão de dinheiro, que muitas vezes não tem um lastro em dinheiro nenhum Para quem não sabe, a Tether é uma criptomoeda lastreada no dólar Então uma Tether é igual a um dólar Porém, para você fazer um lastro de uma moeda Você tem que ter um dólar E aí você imprime um dólar digital No caso uma Tether Há acusações de que a Tether não possui a quantidade em caixa Na mesma quantidade que ela tem, dólares impresso Isso poderia causar sim um alvoroço no mercado Alguns dados mostram que sempre quando a gente tem uma alta no Bitcoin É quando a gente tem impressões de novas Tether no mercado Então poderia sim ser uma manipulação muito grande Isso poderia sim causar uma queda muito forte no mercado também Então por isso que a gente fala sempre Gerencie bem o seu portfólio Não ache que você vai comprar Bitcoin e ficar milionário de uma hora para outra Porque a gente tem alguns fatores Pode trazer uma queda no mercado E um outro ponto também que ele traz Seria esse ponto que eu queria compartilhar com vocês O valor de mercado do Bitcoin pode colapsar Atualmente o valor de mercado total do Bitcoin é de aproximadamente 300 bilhões de dólares Ou 1,6 trilhões de reais Porém isso pode mudar na opinião do especialista Crypto Wallet No tweet dele ele compartilhou essa informação Quando o Bitcoin foi rejeitado nos 20 mil dólares da última vez Mais de 240 bilhões ou 1,3 trilhões de reais foram exterminados do mercado em menos de 60 dias Não pense nem por um segundo que isso não pode acontecer dessa vez Enquanto entramos no terreno da supervalorização do Bitcoin Será muito rápido, brutal e sem compaixão por ninguém Previu o investidor Bom, a gente não está sujeito a não acontecer isso novamente Porém eu acredito que a gente tem um mercado um pouco diferente agora A gente tem um mercado muito mais amadurecido do que especulador Tá certo? Se você comparar alguns índices A gente vai conseguir analisar que a extrema ganância está de volta no mercado Muitas pessoas estão cometendo aquele erro lá de entrar no FOMO Ou seja, medo de ficar de fora dessa valorização do Bitcoin Ah, o Bitcoin vai valer um milhão Caramba, então tem que entrar comprando Bitcoin Porque senão eu vou perder essa alta Então a galera está muito gananciosa em cima do Bitcoin Então poderia sim acontecer uma queda Isso não está descartado Não existe regras que é alta infinita A gente brinca muitas vezes Mas não existe uma regra que seria alta infinita O que a gente tem que fazer é sempre gerenciar o nosso portfólio Ou seja, sempre comprar fracionado Nunca comprar de mão cheia o Bitcoin ou outras criptomoedas Porque você pode comprar e acontecer aquela Na verdade seria o mais comum Você comprar o Bitcoin e o Bitcoin cair Isso acontece com todo mundo Então tenha em mente que se você comprar o ativo Principalmente Ah não, vou comprar agora Para no meio do ano eu conseguir fazer minha viagem dos sonhos Isso aí não dá certo Porque pode acontecer no final do ano De você estar com 30, 40, 50% a menos do valor que você investiu agora no começo Então tome bastante cuidado com isso A gente fala muito no potencial do Bitcoin devido a alguns fatores Ou seja, o Bitcoin ele vem se mostrando ao longo dos anos Que tem sido um ótimo ativo para você comprar esperando o longo prazo Ou seja, o Bitcoin ele nunca valeu tanto na sua história Se a gente for comparar em reais do que agora no momento Então qualquer momento que você tinha comprado o Bitcoin no passado Você está no lucro Então ele vem mostrando que é um ótimo ativo para você proteger o seu patrimônio Mas isso não é uma regra que sempre vai acontecer assim Então cole os fundamentos da criptomoeda Sempre estude bastante antes de você sair investindo Então não está descartado mesmo que a gente possa ter uma correção Lembrando que o Bitcoin ele subiu demais nos últimos meses Se a gente for comparar Desde essa última alta aqui Deixa eu colocar um gráfico maior Vou colocar um gráfico mensal O Bitcoin ele iniciou esse processo de alta 14 de setembro Um gráfico semanal Desde quando a gente teve essa queda grande O Bitcoin ele subiu aqui do dia 7 de setembro Até agora 66% Então não ache que existe alta infinita Porque não existe Antes do Bitcoin pegar essa alta aqui muito grande Que a gente teve O Bitcoin ele chegou a cair quantos por cento aqui Em uma semana Chegou a cair quase 17% Então tome bastante cuidado Não invista com extrema ganância Pensando que você vai comprar E ficar milionário da noite para o dia Porque você não vai ficar Então dura essa realidade Que a gente perdeu o hype lá do passado Que a gente perdeu a oportunidade de comprar um ativo extremamente barato Que já está valendo muito na verdade Então a gente não sabe do futuro Mas no presente ele já vale muito mesmo Mas não ache que isso vai acontecer de novo Porque infelizmente não vai Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui Além do Brasil Confira outros países que planejam trocar o dinheiro físico Por uma moeda digital Aqui no Brasil Nos últimos meses principalmente Tem surgido muitos rumores do real digital Isso aí pode se tornar realidade Muito em breve para nós brasileiros Utilizar Lembrando que a gente tem o lançamento do Pix Que será uma forma para você transacionar Muito mais rápido 7 dias por semana 24 horas por dia Segundo o diretor do Banco Central do Brasil Isso é para bater de frente com as criptomoedas Mas as criptomoedas não tem somente esse propósito de dinheiro E sim de liberdade Mas é uma ideia muito interessante Para pessoas que pagavam muita taxa Fazendo TED ou DOC Tem o Pix que agora resolverá esse problema de altos custos Então será muito mais fácil e prático também Mas não será só o Brasil que tem esse pensamento De lançar uma moeda digital Eu acho que desde quando a gente criou o canal A gente já falou de vários projetos Que já saíram para a criação E nessa matéria fala um pouco sobre quais países Planejam também lançar criptomoedas digitais Ou seja, lançar sua moeda digital Digitalizar a sua moeda Entre os países estaria Bahamas China Estados Unidos União Europeia Ou seja, o Euro Digital A gente também já falou sobre isso aqui no nosso canal O Canadá também Já está estudando essa possibilidade Estônia Japão Inglaterra Coreia do Sul França E esses países no momento É claro que existem diversas propostas também De criação de outras moedas Do banco centrais Ou seja, real digital Dólar digital Peso digital Peso digital Eu acho que não vai existir Pelo menos tão cedo Uma moeda que está morrendo devagarzinho Mas este é o futuro Muitos estão pensando Que quando lançar as criptomoedas Dos bancos centrais As criptomoedas Que a gente conhece hoje Vão morrer Eu acredito que cada uma Tem uma função diferente no mercado As criptomoedas Não serve somente como meio de pagamento O Bitcoin não serve somente como meio de pagamento E sim Ele é o nosso ouro digital Ele traz Conforme vai passando os tempos A gente vai percebendo que O Bitcoin Quem tem Bitcoin Está protegido Dessas inflações Dessas crises financeiras A volatilidade Ela tende a diminuir com o tempo Então cada moeda Tem a sua função Diferente Que nem O Bitcoin não serve Como dinheiro do dia a dia Beleza A gente tem outras criptomoedas Que faz esse papel De dinheiro do dia a dia Ah, o Bitcoin não tem Uma privacidade muito grande Beleza A gente tem outras criptomoedas Que fazem Este papel de privacidade Muito grande Então eu acredito que tem espaço Para todo mundo Essa ideia de digitalizar o dinheiro Nosso dinheiro de papel Está ultrapassado mesmo Mas não ache também que Ah, a gente tem o real digital Agora já era Eu posso abandonar o Bitcoin Porque são formas totalmente diferentes De pensar O real digital Ele vai trazer Uma possibilidade muito grande Muitas pessoas Eu mesmo não lembro A última vez que eu fui para a fila De lotérica ou de banco Para pagar uma conta bancária Para pagar uma conta Eu pago tudo pelo celular Então é muito mais fácil A facilidade Ela vem muito maior Nesse sentido Mas eu acredito Em espaço para todo mundo No mercado das criptomoedas No mercado das moedas Também estatais Na forma libertária Não agregará nada Para ninguém Mas na forma Como um investidor Que eu me enquadro Na forma investidor E não libertário Também Eu acho que agregará sim Ajudará muito mais pessoas Até até uma inclusão Um pouco mais social Também Beleza Então o vídeo de hoje Eu queria trazer somente Essas coisas Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like É muito importante Para que o nosso canal Atinja mais pessoas Também Vamos ficar atento ao Bitcoin Será que ele vai corrigir mais? Será que este é o limite Também da correção? Eu acho que se vir Uma correção Pode vir muito maior Do que este momento agora E também se você não conhece A plataforma da Bitslato O link vai estar na descrição Crie cadastro lá A plataforma P2P Onde você pode comprar Diretamente de outra pessoa E a plataforma Ela te protege Para não ter problemas Com compras e venda De criptomoedas Beleza? Eu também vou começar A vender na plataforma Bitslato Se você quiser comprar Bitcoin Ou outras criptomoedas Lá dentro da plataforma Me chame Crie o cadastro E aí você pode me chamar Lá em uma compra Que eu te ajudo Fazer a compra Tudo certinho Beleza? Então é isso Muito obrigado por vocês Terem assistido E até a próxima Fui!